veja sua vida se transformar em menos de sete dias repetindo estas afirmações vamos lá eu sou a perfeição eu sou o sucesso de minhas ações eu sou a riqueza de Deus em ação agora manifestada em minha vida e em meu mundo universo atualiza eu sou a perfeição eu sou o sucesso de minhas ações eu sou a riqueza de Deus em ação agora manifestada em minha vida e em meu mundo universo atualiza eu sou a perfeição eu sou o sucesso de minhas ações eu sou a riqueza de Deus em ação agora manifestada em minha vida e em meu mundo universo atualiza eu sou a perfeição eu sou a perfeição eu sou o sucesso de minhas ações eu sou o sucesso de minhas ações eu sou o sucesso de mihas ações eu sou o sucesso de minhas ações eu sou a riqueza de deus em ação eu sou a riqueza de Deus em ação agora manifestada em minha vida e em meu mundo universo atualiza eu sou a perfeição. Eu sou o sucesso de minhas ações. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. Universo atualiza. Eu sou a perfeição. Eu sou o sucesso de minhas ações. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. Universo atualiza. Eu sou a perfeição. Eu sou o sucesso de minhas ações. Eu sou a riqueza de Deus em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. Universo atualiza.